Muitos têm falado que Minecraft 1.21 é a última chance da Mojang recuperar a base de jogadores e a vontade de jogar Minecraft. O fato é, por muito tempo a gente não recebe atualizações que nos fazem realmente querer jogar mais de uma ou duas semanas. E aquelas novidades são tão ruins que a gente acaba desinteressando pelo jogo muito rápido. Os criadores de conteúdo estão cada vez mais saturados, porque como ficar criando conteúdo de algo que não inova, que não tem algo diferente pra jogar? O survival tá cada vez mais morto, né? Você pode olhar aí que os vídeos do Vinícius 13 estão cada vez mais espaçados porque não tem conteúdo, não tem história nova que possa criar com aquele mesmo Minecraft de sempre. E aí muitas pessoas da comunidade começaram a teorizar que Minecraft 1.21 seria uma das últimas grandes atualizações e uma das últimas grandes oportunidades da Mojang adicionar coisas no Minecraft que vai resgatar aquele sentimento de Minecraft que todos nós tínhamos e que todos nós queremos voltar a ter. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a Maze, como que as poções e os novos encantamentos que estão chegando na 1.21 podem ser essa virada de chave e que podem resgatar essa animação, essa felicidade e também a comunidade de Minecraft. Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal pra fazer parte da maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E dá uma acessada nesse site aqui também pra encontrar ferramentas como a calculadora de Portal do Nether, como amigos pra você jogar Minecraft e muito mais. É muito legal, dá uma acessada lá e bora lá. Se você mora debaixo de uma pedra e não tá sabendo das últimas novidades do Minecraft 1.21, eu fiz um vídeo que vai aparecer aqui agora pra você. Dá uma olhada nesse vídeo porque muitas das coisas que eu vou falar aqui, bom, você não vai entender se você não vê esse vídeo, tá? Mas basicamente, na última snapshot, a gente recebeu novos encantamentos da Maze ou também conhecida como Maçã, que é a nova arma aí do Minecraft 1.21 que vai revolucionar o Minecraft. É uma arma muito apelona, uma arma muito legal que aumenta o dano de acordo com a altura que você cai e aí você não toma dano de queda. E isso vai possibilitar com que você faça várias coisas muito legais que inclusive eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. E também as novas poções, cara, e já tem até gente criando farm com isso, é muito legal e eu tô animado pra ver os minigames, tá? Nesse primeiro vídeo a gente tem um exemplo de como que esse encantamento, cara, olha só esse jogador, o que ele tá fazendo. Ele tá matando o Wither, isso é muito bizarro, cara, só com a Maze e o novo encantamento. Olha a vida do Wither descendo como se fosse uma Coca-Cola. Ó, 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 cara, ele não perde o combo, cara, ele não perde o combo. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom, cara. E olha só, olha só, olha só a skill, olha só a skill, olha só a skill do jogador, cara. É isso, véi, é isso. Ao invés de você colocar o Wither lá na Bedrock lá em cima pra você matar ele de um jeito fácil, cara, isso aqui requer skill, isso requer habilidade, isso aqui, vai. Cara, isso aqui é muito doido, cara, isso é muito legal. Mas não acaba por aí, viu, galera? Até porque no Minecraft não é só esse item que faz você voar, né? Você pode usar o tridente também pra poder fazer isso. E olha só essa ideia que esse jogador teve. Ó, ele tá ali usando o tridente encantado, já spawnou o Wither, subiu, subiu com o outro dente na chuva, vai cair, vai cair, vai cair, hit and kill. Hit and kill, pegou o Wither e já transformou o Wither na segunda fase, cara. Isso aqui vai ser muito legal. Imagina Hunger Games, jogos vorazes com um mês, sei lá, joga um mês só e você tem que ficar olhando pra cima, cara. Isso aí vai ser muito legal. E quando você estiver jogando multiplayer com seus amigos também, você sempre tem que ter cuidado pra não te dar uma martelada na cabeça e te matar com um hit, né? Principalmente com aquele encantamento que desconsidera completamente a sua armadura. Então não tem armadura que vai te salvar, tá? As coisas vão ficar muito mais hard. E é isso que a gente quer, cara. Mas só que quando você combina o Win Charge com o mês, olha só o que você também pode fazer, cara. É uma bizarrice. Olha só isso aqui. Boa. Ó, vai spawnar ali o Wither. Agora, ele deveria ter colocado uma botinha, né? Porque a botinha é proteger desse dano de queda. Ó, mas ele mandou bem. Como é uma maçãzinha dourada, tem maçã dourada de amor, então tá tudo bem. E aí o fight vai começar. O fight vai começar. E com o Win Charge, olha só que doideira, cara. Porque se você colocar o Win Charge na mão esquerda, e eu sei que no Bedrock você não consegue fazer isso ainda, mas eu acho que a Mojang vai resolver isso pra nós. Quando você cair no hit, olha lá. Quando ele tá caindo, ele consegue jogar o Win Charge pra cima e voltar a dar o combo, cara. Isso é muito, mas muito legal mesmo. Agora, eu não vi pra onde foi a estrela, né? Porque depois que ele matou o The Witcher ali, a estrela foi embora. Só que nessa atualização, também chegou uma poção nova, e essa poção, ela é muito maluca. Basicamente, quando você joga essa poção em um mob, e esse mob morre, ele vai gerar uma explosão, assim. E essa explosão joga os jogadores pra trás ou pra cima. Então, esse player aqui teve uma ideia sensacional. E se ele encher um buraco lotado de galinha e jogar essa poção? O que que vai acontecer quando essas galinhas morrerem? Vamos ver agora. Ó. Já jogou a poção de Win Charging. Vai colocar no Survival. E já vai dar uma espadada. Nossa Senhora, o novo canhão. Olha lá, olha lá. Ele foi pra camada mil... Que isso, ele tá na camada mil e novecentos, cara. Nossa, quantas galinhas tinha que ter ali, velho. Isso é muito legal, cara. Ó. Isso vai abrir uma possibilidade muito gigantesca. Porque não só manda pra cima, mas também manda pro lado, né? Imagina se o teto tivesse fechado e você ia colocar o chão de gelo, cara. Ia ser uma loucura. Essa talvez seja a nova forma de você andar pelo Nether. E por falar em nova forma de você andar por aí e sair voando, esse método também é muito legal e ele é um pouco mais barato, né? Principalmente pra gente que já tem um mundo muito antigo e acaba que os itens ficam fáceis demais de serem conseguidos. Olha só. Ele vai colocar essa estante de armaduras aqui no chão. Tá com o Win Charge na mão e também tá com o Mace com o Win Burst encantado. E aí, ó. Ele vai dar um hit e vai jogar o Win Charge. Então, essa forma aqui é uma boa forma de sair voando pelo mundo, cara. Olha só. É só ativar a Elytra ali e sair voando tranquilo. E muita gente tem falado que nem vai ser necessário a Elytra, cara. Isso é muito legal, né? Porque é uma nova forma de você voar. E tem que ter skill, porque senão você morre. Mas é uma nova forma de você voar sem a Elytra. Isso é muito doido. E aí, abre alas pra Parkour, né? Aqui a gente já vê, ó. Como que quando você dá vários hits em mobs específicos, ó. Você fica quicando ali, ó. Então, imagina quando você tá fazendo Parkour, cara. Isso com certeza vai mudar muito o Parkour no Minecraft. Olha. Olha quando você tem uma quantidade de mobs que legal que é, cara. Isso aqui é até satisfatório. Você dá uma marretada pra baixo e sai voando pra cima, né? Mas agora, olha só o que as pessoas já estão fazendo no Parkour. Olha só o que esse jogador aqui tá fazendo, cara. Ele colocou ali uma torre junto com vários stunts. E aí, ó. Todo dano que ele gera, ele é enviado pra cima, cara. Então é basicamente um elevador, né? Olha lá. Olha lá, olha lá. Cara, é um elevador, cara. Muito, mas muito legal mesmo. Tá na camada... Eu acho que ele foi parar na camada 300, cara. Muito, mas muito legal mesmo. Mas o legal mesmo é o Parkour. Olha só o que a galera já tá arrumando no Parkour, cara. Isso é muito, muito, muito bizarro. Precisa de muita skill. Inclusive, eu vi que se você mandar o Wind Charge pelo fogo, você pode colocar fogo num mob, cara. Olha só. Ele consegue... Olha que loucura. Ó, ó. Ele vai... Será que ele vai conseguir? Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu chegar lá em cima. Cara, é muito, muito, muito legal as possibilidades. Ai, nossa. Ele tem que ir bem no meio. Conseguiu. Conseguiu. Morreu. Agora, antes de mostrar pra vocês como usar as novas funcionalidades do 1.21 pra fazer uma farm, olha só a skill desse jogador aqui pra matar o Ender Dragon. Isso sem usar Elytra, sem usar nada. Olha só que loucura. Ó, o Ender Dragon tá vindo ali. As hitboxes tão aparecendo pra ele poder ver. Ele jogou. Jogou. Vai jogar o Wind Charge pra ele subir. Subiu numa altura boa e... Pá! Acabou. Acabou o Ender Dragon, cara. Acabou o Ender Dragon. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no Dend é o seguinte. Lembra todas as vezes que você ia explorar o Dend e você caía no Void e morria pra sempre? Pois é. Olha só o que esse jogador aqui fez. Olha só a ideia sensacional e brilhante que ele fez. Ó, ele tá ali, né? Vai... Vai cair. E aí ele começou a usar o Wind Charge, né? Começou a usar o Wind Charge pra poder dar esse pulo pra cima. E aí, cara, o bizarro é que ele tá andando debaixo, debaixo daquela ilha, né? Onde tem ali... Onde spawna o Ender Dragon. Ó, ó, ó. E aí ele tá conseguindo... Tá conseguindo sair do outro lado. Até agora... Cara, olha que bizarro. Isso ele tá usando só o Wind Charge. Ele não tá usando aí o encantamento da Mace. Ó, 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 ó. E vai conseguir. E vai conseguir. E vai conseguir. Ah, ele conseguiu, cara. Ele conseguiu se salvar no Dend, cara. Olha que maluquice, velho. Isso é muito legal. E por último, antes de te mostrar isso, eu tenho que te perguntar uma coisa séria. Você tá preparado realmente pra poder ver o que Minecraft 1.21 vai ser possível? Isso aqui é maluco, cara. Olha só o que você vai conseguir fazer. Olha que um jogador tava fazendo aqui. Ele colocou, ó, aqui embaixo a Infested. Ou seja, toda vez que os mobs receberem danos, eles vão dropar aqueles bichinhos pequenininhos de pedra infestada. Que eu esqueci o nome agora. Ele vai apertar o botão ali. E ali tem vários peixes, ó. Ó. Que vão receber, ó. Ó. Vários danos. Vai dropar os mobs lá em cima. Vamos ver. Ele vai aumentar o tique. E aí vai aumentar a quantidade de mobs que estão spawnando, claro. E nesse liberador aqui de cima, a gente tem uma outra porção nova do Minecraft, hein. Olha só isso aí. Ele tá explicando como que funciona. E aqui dentro, finalmente, ele vai mostrar. Ali. Beleza. E aí, ó, ali em cima, galera, tinha uma porção que transforma em slime, cara. E aí, ó, olha a quantidade de slime que vai cair ali, cara. Essa porção é muito legal. Toda vez que o mob morre, ele transforma em dois slimes. Então, quando ele cai na fogueira lá, a Ozin vai matar esse mob. E aí vai dropar muita bola de slime pra você. Então, realmente, galera, eu posso estar um pouco hypado. Mas eu acho que, realmente, a Mojang conseguiu fazer uma atualização que vai voltar aquela ansiedade, aquele ânimo de jogar Minecraft. E que vai explodir a nossa cabeça pra criatividade sair. E os criadores de conteúdo voltar a fazer não só farms interessantes. Deixar o jogo menos fácil, como o fato da farm de esmeralda ter sido quebrada. Mas também várias mecânicas interessantes pra MVP, pra PVP. E, cara, pra exploração do nosso mundo, que é o mais legal. E, finalmente, o Vinicinho vai voltar com os vídeos dele aí. Porque agora tem muita coisa pra fazer conteúdo. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Um grande abraço. Um beijo no coração. Um forte abraço. E tchau! Tchau, tchau